Olá pessoal, e se eu for com o bus, bicicleta, lá para cima? Venham daí! Ora bom dia, vamos aqui fazer o nosso primeiro vlog Vamos dar uma volta à montanha hoje com o meu amigo Marco Vamos de bike, ontem esteve a chover bastante Não sabemos como é que está o terreno, mas vamos lá então buscar a máquina, até já! Ora já cá estamos, aqui o meu amigo Marco, com a sua trotineta, aqui Com a sua trotineta E temos aqui a minha, que está um bocadinho sujinha E vamos para onde? Diz lá! Ora vamos fazer o trilho completo, mas vamos para o sonega Que é lá em cima, isto é em Zermatt, temos que apanhar o funículo lá E depois ir por aqui abaixo, vamos ver Pronto, vamos ver o que é que isto vai dar Deixa cá ver se eu consigo fazer Vamos ver o que é que isto vai dar, meus amigos Se a gente cair, temos o posto médico ali Não há de ver se interessa, até já, até já! Ora muito bem meus senhores Estamos aqui no túnel que vai dar ao Marquês Estamos aqui no túnel para apanhar o trem O trem das 11 Para ir lá para cima Com as nossas velas faras Vamos aqui mostrar como é que isto vai, que vai o teu bus Aqui é o Marco Pintes Vá lá, vá lá! Para vocês verem como é que é que está dentro de um buraco Mas animado Ok? Vamos lá ver O que é que isto hoje nos tem reservados Vamos lá! O que é que está dentro de um buraco? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ora bem pessoal, chegamos ao Alley Park. Esquece-me de dizer há bocadinho que ali no buffet do Sonega, comem-se lá umas salsichas com batata frita, não é? umas canecas de cerveja pesquinhas, espetacular para além de ser perto de uma pista de ski no verão no inverno já estou chechei da cabeça no inverno costuma estar sol na mesma a malta não veio se quiar não é como ao tempo, costuma estar sol na mesma não é preciso trazer uma catrafada de roupa como estamos muito alto, bate muito sol o que é que acontece? temos calor, aqui é quentinho porém a neve está pertinho temos aqui a entrada do grande Wally Park e o que é que a gente vamos ver? vamos ver um lago mítico dos 7 lagos, são 7 lagos ou Buz? 5 são 5 lagos, como podem ver eu sou uma azelha estou aqui há 7 anos ou 8 não faço ideia, mas só agora é que comecei a andar de bicicleta até ver os meus amigos lá do Monte Muro para aqui, para me tirarem de casa vamos então ver o lago até já vamos aqui ao porteiro vamos embora e aí olha lá Guil sabes a lenda deste lago? não faço ideia pá, reza a lenda que quem mergulhar neste lago ganha uma garrafa de edição limitada de vinho, acho que é vinho verde uma edição super especial, não sei pá mas tens é que mergulhar mesmo a funda estás-me a dizer que se eu mergulhar ali ganho uma garrafa de vinho? juro-te pá, é o que dizes? eu vi na net bom,deni gay de vinho é o que dizesse Tchau, tchau. Pessoal, uma coisa importante que eu me esqueci e ao final do dia vou me queixar, que é para vir cá para cima tem que ter protetor solar, só que o cremezinho base e a tampa como está no sol, de certeza que um bom queimar, não se esqueçam de protetor solar, é bastante importante. Ora bem, parámos aqui no Paradize, Paradise, é para ver aqui uma fesquinha, temos esta vista aqui atrás como vocês estão a ver, esta vista vai nos acompanhar até longo da caminhada de hoje. Vamos fazer aqui um flip, ver se eu consigo fazer aqui um flip, uau, aqui está aqui o nosso amigo Buzz, cá estamos, está aqui as nossas jolas, vamos aqui fazer um bocadinho de publicidade, aqui é o Paradise City, um barzinho pequenino como vocês estão a ver, mas é extremamente engraçado, estamos aqui a meter gasol porque a gente esquece-se de meter gasol, então paramos aqui para testar, é ou não é tio Buzz? É sim senhor, malta, santé. Poderia ser bem, meus amigos, uma aldeia perdida, uma aldeia cheia de história, mas não, é o caminho que nos leva a sair do bar onde a gente estava, está aqui a minha bike, como vocês estão a ver, ali o tio Buzz, vejam bem a beleza destas casinhas. Mas só tenho pena é as câmaras não mostrarem mesmo o que isto é, assim na realidade. Isto é extremamente bonito que tem placas, ali à frente um pouco já estão a ver. As peças estão a ver, não é? Portanto, nós estivemos ali naquele barzinho, ali, aqui, espetacular, vamos então seguir viagem. Agora vai, estamos a gravar, cara. Vai, evil. One evil, one drone. E aí BalacЛ E aí E aí Oh caras, e vai ele! Isto é que temos aqui um artista! A caça do drone agora! Isto está tudo molhado, oh caras, está tudo fadido! Levanta ou só para cima, não dá? Isto está tudo molhado! O problema é que eu não sei subir para cima! Vamos lá, vamos lá! Um bocadinho! Está a descer caça, não é? Descer caça um bocadinho! Então, vamos virar a câmera para o outro lado Para vos mostrar aqui um bocadinho este restaurante Está a esplanada! O caminho para onde a gente veio é este! Por aí fora! E a nossa vista de momento! É esta, meus amigos! A nossa vista de momento é esta! Vão ver os riachos, as bikes! Temos o Matterhorn! E nós vamos por este caminho para aí baixo! Não é Buzz? Que isto de inverno é o quê? Nada! É proibido de esquiar! Está ali, portanto não é nada! Ali fecha! Fecha a barreira! Pronto! Vamos lá então pessoal! Agora só paramos lá o fundo! Tchau! Até já! Pessoal vejam bem! Onde é que o Buzz me meteu! A andar de bicicleta! Este gajo não é normal! Oh Buzz! Bora! Vejam bem! Isto é merda! É bom para um gajo que tem meias alturas! Vejam bem! Sabem o que isto quer dizer? Nunca mais venho passear com ele! Fuck you Buzz! Tchau! 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 para chegar à base. Pessoal, acabamos de fazer o trilho, a bicicleta de sonega para cá, eu e o Marco, lá com a base. Não dá para filmar tudo porque é extremamente pregoso andar com uma camardinha na mão, mas eu prometo que para a próxima trago aqui e filmo e corto e fica bem. Eu raramente faço isso, ou quase nunca, quem conhece aqui os trilhos todos é o Bus, que nos está a ensinar, este foi o primeiro. Portanto, se quer ver mais vídeos como este, já sabes que subscreva o canal, faça um comentários aqui e sigam e partilhem isto tudo. Estou extremamente contato porque agora, isto foi adrenalina, foi adrenalina agora, vivi mesmo sem trabalho e travado um bocadinho senão ia matando duas ou três pessoas e foi brutal. Portanto, até ao próximo vídeo pessoal, fiquem bem. Fiquem bem. Tchau, tchau.